Em Recife, notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos então para as notícias. No primeiro jornal a abrir temos os títulos desta edição. A balucista Aidelene Lopes, que tem deficiência visual, entra em campo nos Jogos Olímpicos para a prova de 100 metros às 18 horas de Cabo Verde, acompanhada do guia e treinador Jairson Oliveira. A Seleção Nacional de Futebol faz hoje o primeiro treino com o grupo completo depois das chegadas do capitão Rayan Mendes, David Tavares, Stefe Moreira e Yannick Semedo. O campeonato em Terilhas da Futsal continua no Polo Esportivo dos Espargos. Nos dois jogos de ontem, São Vicente ganha Brava por 6-4 e Santo Antão vence São Nicolau por 7-4. O vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos assina com a Cabo Verde Telecom um acordo de empréstimo de 37 milhões de euros. Os adventistas reúnem até domingo na cidade da Praia cerca de 300 fiéis. Trata-se do primeiro congresso dos jovens adventistas. A empresa de táxi aéreo RCR Airways diz que o licenciamento está a depender mais dela própria e menos da agência de aviação civil. Tira a nota, vem do sócio maioritário Rui Costa Reis. Agora que já conhecemos os títulos, confira o desenvolvimento destas e de outras notícias. A edição é do julho. Vera Cruz Martins, bom dia. Votos renovados da Bom Dia, gratos pela preferência que nos dá. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dimitro Koleba, está de missionário. A informação acaba de ser divulgada pelo presidente do Parlamento, Roslan Stefanchuk, que partilhou nas redes sociais a carta com o pedido de demissão dirigida ao Parlamento. O presidente do Parlamento diz que, numa próxima oportunidade, o pedido de demissão vai ser considerado. Koleba há 43 anos, ocupa a liderança dos dois estrangeiros desde 2020 e tem liderado a diplomacia ucraniana durante a guerra. A demissão de Koleba surge depois dos ministros da Justiça, das Indústrias Estratégicas e do Ambiente terem apresentado a demissão ao Parlamento, juntamente com o diretor do Fundo de Propriedade do Estado. Mas isso acontece numa altura em que o próprio presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, fez saber que deverá anunciar mudanças em mais de metade do governo. A verocista Edelene Lopes, que tem deficiência visual, entra em campo nos Jogos Paralímpicos para a prova de 100 metros às 18h de Cabo Verde, acompanhada do guia e treinador Jairson Oliveira. Com duas medalhas de ouro nos 100 e 100 metros conquistadas em abril em Marrakech, Edelene Lopes promete dar o máximo na prova de hoje. Sempre me estou a dizer que a mim me tenho a máximo na competição com o tabá. Então, nas Lysinca, também ser diferente. Claro que tem várias assimetrias entre atletas. Também competi ali nas grandes palcos de desporto, desde a competição ali. Mas a mim também encarar-lhe como uma competição, de modo queijote, e esquecer de adversários e focar naquilo que eu tenho que fazer ali, que é melhorar a minha marca e ganhar a sua experiência. A modelo é toda a gente crer, não é? Pronto, de modo que eu tenho várias assimetrias, mas vou lutar para aquilo lá, porque a nota tem trabalhado forte e focote. Vou debar sempre que intuito de trazer grandes resultados para Cabo Verde. Edelene Lopes dá conta do apoio da comunidade em Paris e espera a mesma vibração dos caboverdeanos em casa. Cabo Verde tem um novo recorde nacional na prova de lançamento de Dardo, F57, com 39,97 metros, marca alcançada sábado passado pelo atleta Marilson Fernandes Semedo. E assim conquista o 9º lugar a nível internacional nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. A Seleção Nacional de Futebol faz hoje o primeiro treino com o grupo completo, depois das chegadas do capitão Rian Mendes, mas também de David Tavares, Steve Moreira e Yannick Semedo. Ontem, num briefing com a imprensa, Bubista foi questionado pelos jornalistas egípcios sobre a ausência de Bebe e Jamiro Monteiro. A primeira é uma honra estar aqui em Egito. Os tais têm corrido bem, mas uma vez é uma honra jogar contra a equipa mais titulada da África e que também tem dos melhores jogadores africanos que é o Salah. Temos alguns jogadores que agora estão com possibilidades de mudar de equipa, mas a nossa equipa trabalha em conjunto. Isso é um trabalho de equipa, mesmo que alguns jogadores importantes não estão, mas fazemos isso como equipa. Temos uma equipa que tem vindo a melhorar e que tem vindo a trazer jogadores novos. Esses jogadores mudaram de equipa recentemente. É importante ter jogadores mentalmente estáveis e temos confiança absoluta nos jogadores que trazemos. São jogadores que têm menos experiência, mas jogadores que têm qualidade, e estamos confiantes e satisfeitos com eles. O selecionador nacional garante que, apesar do respeito que tem pela seleção nacional do Egito, que merece, os tubarões azuis vão à procura do objetivo que é vencer. Nós temos o nosso modelo de jogo, podemos mudar algo em função das equipas, mas o objetivo é o mesmo, é procurar os três pontos, mesmo respeitando e sabendo das dificuldades do jogo. Não sei, tiveram quatro jogos depois disso. A equipa parece-me estável, mas é difícil fazer uma comparação entre outra equipa técnica e esta aqui. O guarda-redes Bozinha está consciente das dificuldades, mas avisa que a turma nacional vai enfrentar o Egito sem medo. Jogando em casa a favor do seu povo, isso torna ainda muito mais difícil o jogo. Sabemos que eles também têm o Mohamed Salah, que é um dos melhores avançados do mundo, mas a equipa do Egito é forte no seu todo, e também porque tem muitos jogadores que jogam juntos e jogam no Campeonato Egito. Mas nós vamos preparar o nosso jogo de forma tranquila, enfrentamos o Egito no CAN, num cenário diferente, no grupo onde já nós estávamos qualificados e eles estavam a lutar pela qualificação. Mas vamos enfrentar o Egito como se afrontarmos qualquer adversário, com respeito, mas sem medo. Vamos seguir a estratégia do treinador e tentar conseguir os três pontos aqui. Amanhã é o último dia de... Peço desculpas. Amanhã é o último dia de preparação. O jogo com o Egito para a primeira jornada da qualificação, que é no Cano 2025, na sexta-feira, às 22h, 18h, em Cabo Verde, com relato na Rádio Nacional. O Campeonato Interilhas da Futsal continua no Polo Desportivo dos Pargos, ontem com Casa Cheia, o essencial dos jogos com o jornalista Vítor Souza. São Vicente e Bravo foram os primeiros a entrar em campo. Logo aos 12 minutos surgiu o primeiro golo da autoria de Nelson. São Vicente foi para o intervalo a vencer por 3 a 1. E Fufu de São Vicente fixou o resultado em 6 a 4. Vitória para São Vicente. Kelvin, treinador de São Vicente, equipa campeã em título, admite algum nervosismo e que foi uma vitória suada. Fui um grande jogo. Parabéns, Bravo, fizemos um bom jogo também. Para dignificar a Futsal da Cabo Verde, que já neste terceiro oficializou, não apresentar bom jogo e, enfim, não fui dignos vencedores. Calça, jogador de São Vicente, que marcou por duas vezes, foi eleito o melhor jogador em campo. Num segundo jogo da noite, entraram em campo São Nicolau e Santo Antão. Santo Antão começou logo no ataque e vinha, marcou o primeiro para Santo Antão. E mais tarde, Buiuta aumentou a vantagem dos rapazes de Santo Antão para 2 a 0. São Nicolau respondeu com um golo de Machona e logo a seguir um outro de Jeffrey, fazendo o empate a duas bolas ao intervalo. Na segunda parte, Ronaldo de Santo Antão aumenta a vantagem para 3 a 2 e depois para 4 a 2. E Santo Antão voltou a marcar outros 2 por intermédio de Ronaldo e de Maldini. E quando o placar marcava 6 a 2 a favor de Santo Antão, São Nicolau reduz a vantagem com golos marcados por Barrama e Patrick. E vinha de Santo Antão fez o remate final, fixando o resultado em 7 a 4, vitória para Santo Antão. Livi Cruz, o treinador de São Nicolau, reconhece que foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil, na verdade, hoje, a parte de uma grande seleção, que é Santo Antão. Ainda nunca está fora, não tive luta para não passar ainda. E tenho certeza que ainda não está da volta por cima, porque aquela ansiedade, muita gente, aquela ansiedade, já sei hoje, e não tive um próximo jogo, que é para o Antônio e Santiago, fazer um jogo diferente e espiar a vitória para não passar na fase boa. João Santos, treinador de Santo Antão, diz que, apesar de ter vencido por uma larga vantagem, encara o resultado com grande responsabilidade. Mas isso só te dá a nós mais responsabilidade e tranquilidade para não bem trabalhar, para não garantir a nossa passagem e para não fazer o máximo que não puder nas Interilhas. Ronaldo, número 15 de Santo Antão, foi eleito o MVP do jogo. O Interilhas de Futsal masculino prossegue com os jogos da segunda jornada grupos A e B. Para hoje, mais logo, estarão frente a frente Maio e Sal às 20h. E no segundo jogo de hoje, Boa Vista irá defrontar São Vicente pelas 21h30 no Polidesportivo dos Espargos. A cimeira do nono fórum de cooperação China-Cabe Verde China-África começa hoje com o tema dar as mãos para avançar na modernização e construir uma comunidade sino-africana de alto nível com um futuro compartilhado. O primeiro-ministro Ulisses Correio Silva discursa amanhã e deve apresentar aos investidores chineses as oportunidades de negócios que Cabo Verde oferece. O vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos e a diretora-geral adjunta das Parcerias Internacionais da União Europeia reúnem-se com o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. A meio da manhã, o Banco Europeu de Investimentos assina vários acordos nos domínios das energias renováveis e infraestruturas portuárias. No início da tarde, o vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos assina com o presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom um empréstimo de 37 milhões de euros. João Domingos faz notar que as taxas de juros rondam os 2%. Para projetos de extrema importância para a economia digital aqui em Cabo Verde. Neste momento, o país se interliga através de cabos submarinos de fibra óptica e alguns dos troços já se encontram no fim da vida útil e precisam de ser substituídos. Esse troço que vai ser substituído que foi o primeiro investimento feito na altura e que revolucionou, portanto, a comunicação aqui no país e já tem mais de 20 anos em funcionamento. É o troço que vai de Praia Boa Vista Sala São Nicolau São Vicente. Esse troço foi o primeiro investimento. Trata-se do segundo empréstimo do Banco Europeu de Investimentos o primeiro data de 2019 de 21 milhões de euros sobretudo para financiar a participação no capo submarino Aerolink. Também aplicamos parte daquele fundo nos projetos 4G que foi lançado em 2019. Financiamos parcialmente também a rede de fibrótica e já temos essa rede bem desenvolvida hoje em dia aqui em Santiago na Praia, no Mindelo, em Santa Maria Espargo no Rio do Sol, em Salreio na Boa Vista. E agora, com certeza, vamos para 5G, não é? Estamos para cocionar o investimento em 5G. Estamos a crer que dentro de um ano nós estaremos com 5G aqui no país a funcionar e vamos procurar esse financiamento também para alavancar este projeto. A Missão Europeia tem amanhã um intenso programa de visitas que termina no Parque da Cabiólica em Agostinho Alves. O licenciamento da empresa de táxi aéreo RCR Airways está a depender mais da própria empresa e menos da agência da versão civil. A nota vem do sócio maioritário. Oi Costa Reis esclarece que o pedido de licenciamento só fica completo com a assinatura de um contrato de manutenção que deve ser obrigatoriamente realizada em Cabo Verde. E só existe uma empresa que de imediato nos pode assinar esse contrato que é a TACV com quem como digo já falamos com o diretor e ele nos trouxe completamente disponível para isso. Portanto estamos agora no processo de ver se conseguimos assinar esse contrato de manutenção e se por qualquer motivo não conseguirmos existe uma outra empresa de manutenção no Sal que a gente também vai ver como alternativa caso até a TACV por algum motivo não consiga ou não tenha disponibilidade para assinar esse contrato. Mas enquanto não tivermos o contrato de manutenção que tem que ser local nós não conseguimos pôr o processo na AC. Nós temos manutenção nós temos um contrato de manutenção mas é com uma empresa portuguesa portanto os nossos aviões têm manutenção aliás para a semana vêm dois mecânicos fazer a manutenção aos aviões os aviões são novos fazem agora as 50 primeiras horas e vão fazer a manutenção para a semana. Os dois monomotores de três lugares incluindo o piloto estão destinados ao serviço interno da própria empresa. O serviço de taxa aéreo vai ser feito por bimotores esses monomotores são as nossas viaturas aéreas para nos deslocarmos em trilhas absorvermos a realidade de cada ilha sabemos o que se passa prepararmos as condições falarmos com as pessoas e para quando chegarem os bimotores que são os táxis aéreos encontrarem já a parte operacional resolvida a parte comercial resolvida a parte de embarque desembarque tudo resolvido quando chegarem os táxis que são os bimotores já está tudo resolvido portanto esses monomotores são as nossas viaturas são os nossos carros de locomoção de uma ilha para outra para resolvermos os problemas criarmos as condições para arrancarmos com a atividade quando tivermos a licença do operador comercial Rui Costa Reis revela que a empresa já tem uma ideia da tabela a aplicar e é aí que nasce a informação de voos para a ilha do Maio por 8 mil escudos não é que a informação tenha extravasado porque eu não escondo essa informação agora houve uma pessoa que na melhor das boas intenções acredito que tenho a certeza absoluta que não foi de forma a criar problemas longe disso portanto é uma pessoa que eu considero pronto publicou no site dele que ia haver ligações praia maio por 8 mil escudos foi uma decisão dele que eu no dia seguinte obviamente falei com ele e pedi para retirar pronto foi um engano toda a gente está sujeito a enganos mas pronto mas foi uma precipitação digamos assim mas quanto a mim nada de grave A RCR Airways está formalmente constituída desde janeiro passado a empresa tem vocação para o serviço de táxi aéreo transferência de doentes de ambulância aérea e transporte de bagagens e mercadorias os adventistas reúneem até domingo na cidade da praia cerca de 300 fiéis trata-se do primeiro congresso dos jovens adventistas Ailson Martins com o lema jovem vai e brilha por Jesus o primeiro congresso dos jovens adventistas tem como objetivo principal promover a união entre os jovens o diretor-geral do congresso destaca que durante o evento os jovens serão capacitados para enfrentar os problemas sociais que afetam a sociedade preparo dos nossos jovens para enfrentarem os desafios de hoje e provavelmente os desafios futuros nós sabemos que temos vários desafios cada vez mais ofertas e mais dificuldades a nível social então nós temos esse objetivo de preparar os nossos jovens para enfrentarem os desafios da melhor maneira possível vamos falar sobre sobre finanças pessoal evangelismo digital também vamos falar sobre sexo namoro e casamento e vários outros temas que vamos indo desenvolvendo aqui Adilson Barradas avança que o congresso reúne jovens de todas as ilhas de Cabo Verde e também da diáspora jovens que estarão presentes mesmo no congresso é cerca de mais de 300 jovens temos intenção de alcançar mais jovens através de transmissão de nossas atividades que fazemos aqui fazemos transmissões online através de alguns canais então jovens mesmo que não estejam aqui presentes poderão acompanhar as atividades aqui temos um convidado que vem dos Estados Unidos da sede da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia que a sede fica em Washington DC nos Estados Unidos é o pastor Paco Maguane também temos o pastor Alfredo Escian que vem da nossa divisão que tem sede em Abidjan também temos o pastor Ezequiel e outros o pastor Edson e outros que vêm da nossa união com sede em Dakar O diretor-geral do primeiro Congresso dos Jovens Adventistas da União Missão Oeste do Sahel acredita que ao termo do Congresso que será no próximo dia 8 de setembro os jovens terão maior bagagem para encararem a vida O Papa inicia o segundo dia da visita à Indonésia com um encontro com as autoridades governamentais e eclesiásticas e o corpo diplomático no discurso o sumo pontife se reitera que quer reforçar o diálogo interreligioso para combater o extremismo e a intolerância amanhã o Papa vai participar no encontro interreligioso na mesquita Istiklal a maior do sudeste asiático ligada à Catedral Católica para o túnel da Amizade O Papa Francisco deve assinar uma declaração conjunta sobre a tolerância com o grande imã Nazarurdine Humar Carlos Santos dizer que o comissária futura comissária da União Europeia que foi ministra das finanças há alguns anos está cercada com vários todos os partidos políticos da oposição pedirem que o primeiro ministro volte atrás na indicação resta saber agora se o nome de Maria Luísa Rebuquerque vai ser aprovado pelo Parlamento Quem também está cercado é o ministro das infraestruturas que na altura do negócio da TAP era secretário de Estado também da mesma área É um negócio da China Pois é ainda vai fazer correr muito atenta a esta questão da privatização da TAP Passam agora 21 minutos das 7 da manhã fim de linha nesta edição do primeiro jornal o Júlio Vera Cruz Martins volta à antena dentro de sensivelmente 10 minutos Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RTC o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora RTC 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 Obrigado.